Olá pessoal, vamos ver vídeo, dessa vez abertura de caixa da campanha 10 da Avon. Só tivemos 5 clientes, então, que infelizmente tá baixas vendas. Esse plástico bolho que não é bolha mais. Aqui tem amostrinhas de batons vendidos, base. Amostrinhas de batons, né? Com os clientes. Através dessa amostrinha, gente, eu consegui vender 6 batons de um deles. Então, eu vendi um cliente novo. Aqui eu pedi essa bolsa. Olha, bem legal, gente, aprendeu, material bom. Mostrar o que isso aqui tem que produzir aqui dentro. Será que vem só a bolsa? É a bolsa de promoção do Dia das Mães. Nossa, essa bolsa vai ser muito linda, né? Vai dar pra mim. Sabe? Bonita essa bolsa, eu gostei. Eu pedi esse shampoo aqui novo, esse aqui é pra mim, de argã. Nessa caixa aqui. Esse é o condicionador, né? De argã. E... Esse é o shampoo. É, grande o shampoo. 375 ml. Esse é o shampoo de argã. Pronto. Tirado de linha agora, voltaram com esse aqui, que é ceramidas e o óleo de argã, com nova embalagem. Mas tiraram o outro shampoo lá, dois em um. Vou perder a cliente, caçou os edifícios. Dessa vez veio a Cari Gold, que tava em falta. Inclusive, eu pedi da promoção, que ganhava o desodorante. A cliente, segunda vez. É porque faltou, ela pegou, pediu de novo, né? O que é isso aqui? Relógio? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, pedi relógio sim. Ó, pedi esse relógio digital aqui, ó. Vou vir com a cabeça do relógio. É grandão, tá vendo? Digital. Tá na moda agora, né? Usar o relógio digital. Só que esse aqui tem um pulseiro, um pouco que... Quer dizer, tá falando lá que tinha um brilhante, né? Eu ia preferir se fosse todo brisa, assim, nada. Mas vamos ver. Esse é meu baratinho, esse relógio. Comprei na revista Atlete da Havan. A gente adora essa revista Atlete, assim, tem promoção, tá vendo? Bem, essa caixa é bonita, essa é meu também. É. Vou tirar a foto, colocar ela no Instagram. O cliente pediu no último dia, ela só usa desse aqui, pelo amor de Deus, tá bom? Não pode tirar esse telefone aqui. Então, ela só usa Today. Ela recomendou mais dois frascos de Today, ok? O Candy, que tava em falta, também veio. Ó, o Candy. Aí, a cliente tinha uma aqui, sabe? Ó, eu pedi esse aqui. Ai, meu, você viu que não tem pedido errado. Eu acho que eu pedi errado. Esse aqui era o kit. Era o kit Candid, eu acho. Eu pedi o Sweat. Bom, a cliente falou que gosta de produto suave, né? Então, eu falo que eu pedi esse aqui, um lugar do outro lá. Ai, peraí. Esse aqui, se eu não me engano, é o... É o perfume. O perfume em creme e o desodorante. Nossa, uma delícia, olha isso. Ela faleceu da criança logo desse. Morreu na pandemia, né? Meu exato, tem. Dessa vez, tava em falta... Da outra vez, tava em falta o Imari de Seduxo. Acabei esquecendo de avisar pra cliente e pedir dessa vez pra ela. Ela sempre compra dois também. Imari de Seduxo. Faroês. Aí, faroês aqui, eu acho que é do... De coisa da... Do dia das mães, se não me engano. Deixa isso. É, aí eu acho que parece que eles substituíram o produto aqui. Colocaram... Acho que é isso aqui, ó. Porque aqui, ó, na bolsa do dia das mães, é promoção R$ 24,99. Aí eu pedi, sabe por quê? Porque essa bolsa fica comigo, pra poder entregar produto e tal. Deixa eu entregar produto pra alguém. Não, claro que eu não vou dar a bolsa, né, gente? Aí, os produtos que estão dentro... Eu pensei que vinha dentro da bolsa, ficariam mais bonitas, né? Mandou tudo separado. Aí, parece que o creme para dos olhos, não ia vir. Aí eles colocaram outro creme no lugar dele. Tinha uma cliente que botou pro Brasil, ela só usava esse aqui, ó. O Anil Tmit Supreme. Então, vem esse aqui, vem a Fodway. Olha só o Anil Tmit, qual que é? O Anil Tmit do dia. Do dia? É do dia. Inclusive, o Anil Tmit tava em falta. Eu tô pedindo o dia da noite. Olha, esse é do dia, tá? Que teria que vir... É da promoção da bolsa. Aí, eu comendei isso. Ó, sabe, em falta que eles inventaram de fazer essa bolsa. Eu coloquei isso aí no Tmit do dia. Aí, eu comendei o da noite. Aí, eu pego e falo, ligo pra cliente. E falo com ela que chegou. Tá vendo falta, né? Olha, o cliente... Tá arrumando ela, comprou, vocês vão comprar também esse... Graças a amostrinha também. Ela gostou do perfume. Pessoal, dá a fala aí, né, gente? Foi sucesso de ver isso. Esse aqui é o da promoção desodorante... Rarigold, tá vendo? Que veio grátis. É muito Rarigold. Esse aqui, acho que eu pedi também. Tava em falta de outra vez. É produto que eu sempre vendo, né? Então, eu não posso pedir. Olha, esse aqui, essa amostrinha... Eu pedi cinco de cada, porque tem dois tipos de amostrinha de batom. Esse aqui é o PEC 2. Tá vendo? Tá vendo qual que eu dei pro cliente, talvez? Vou pegar o meu PEC 2. Pra vocês verem como é que a amostrinha de batom, ela ajuda a venda, né? É demais. Agora, com o fim da... Assim, praticamente o fim da pandemia aqui na região... Tá podendo usar... Tá podendo ficar sem máscara, né? Em locais fechados, locais abertos... Exceto em hospital e farmácia. Acho que tem farmácia agora, parece que eles estão dispensando. Não, farmácia continua. Farmácia hospital, sim. Banco tá liberado. Eu pedi isso aqui pra Filó, né? Lógico. O shampoo pra Filó. Esse shampoo... Com essência de talco de bebê. Que a inglesa é... Shampoo, pH, balanceado, baby powder. Esse é esse? Cachorro de vizinho lá. Um cachorro raro aqui nesse prédio. Olha, tá vendo? Esse aqui é com essência de bebê. Filó, inclusive, fugiu lá pro beijo, não tinha ela toda. Porque não tinha ela pra um pão lá. Antigamente, quando não tinha cachorro nenhum, era só ela. Ela não fazia nada lá embaixo. Agora é um perigo. Eu não quero cagar. Ela tem mais nada pra marcar território, né? E eu pedi agora o lançamento, que é o condicionador, tá vendo? Esse é o shampoo. Já existia. E agora eles lançaram o condicionador. Ela tem um pelo que embaraça muito mesmo. Aí vamos ver. É a mesma essência, olha. Só que esse aqui é o condicionador. Olha que fofo. Maravilhoso, né? Gente, tô usando aqui o suporte pra luz. Mas eu não coloquei em cinema, não. Porque ficou legal, não. Pra poder... Você tá filmando aqui. Não coloquei no modo de cinema, não. Modo de cinema, dá nada pra sair espelhado as coisas. Vou até parar de filmar no modo de cinema quando eu for. Esse aqui já é... Eu sempre compro dele também. Esse aqui eu comprei pra mim também. Pra limpar banheiro. Bathroom cleaner. Maravilhoso esse produto também. Pra limpar banheiro. Não tô sem, tá, gente? Pra limpar banheira. Aqui, a banheira... A gente pode tomar banho chuveiro também. Mas eu pico pra somar banho chuveiro, né? Bathroom cleaner. Bathroom cleaner. Não sei se vocês vão ver. Então, sempre não. Aqui tem que ser específico pra banheira. Panete, remolos. Isso aqui pode colocar em qualquer lugar. Em pó vacinitário, pílpia. Olha. Muito bom esse produto. Ele vem com um spray. Aqui dentro da caixa. Aqui você... Aqui as coisas são. Coloca o spray no Brasil. Muito raro. Ó. O problema é da avonha. Supermercado, eu já coloco. Ó. Aqui vem o spray. Aí você tem que mover essa tampa aqui. E deve ter também um... Esse não vem lacrado. Esse não vem com lacra, não. Não vem com esse aqui. Tá bem fechadinho, né? Da caixa. Não tem problema nenhum. Bom. Aqui as minhas amostrinhas. Tinha uma promoção com kit de amostrinhas. Então, eu pedi que estude os 186. Ó. Um conjuntinho de amostrinhas. Tá vendo? O produto que tinha, às vezes, a cliente pediu. E faltou. Especialmente. Examas. Depois, ela não fez mais risco. Não deu restinho. Não fiz nada. Não sei se tá aí. Não sei se eu resolvi se quiser. Não sei se ela gosta de contar com as entregas. Isso. Eu mostro o que eu fiz. Eu tenho que assistir. Não compra. Ó. Ela é dessas. E o sacolinho, gente. Tá pronto. Eu gosto de entregar com o sacolinho. Vou arrumar um pouquinho. A gente já sai fazendo propaganda avançada, gente. Já fiz os papeizinhos, já. Ó. Esse aqui é o papelão que veio. Esse aqui é a mostrinha de creme de anil, vitamina C. Esse aqui é o Body Serum. Vou colocar no corpo. Esse aqui é a mostrinha de anil e isac nox. Pra o pessoal conhecer Serum. Só que aqui é o Serum. Um jeito de ver o outro que eu creio. Porque eu tô achando que a tendência vai ser sair da revista ou anil e isac nox. É o seguinte comum. Vou perder cliente porque tem essa linha anil e isac nox. Ela é mais cara. Vamos ver como o time de isac nox ela é mais cara. Isac nox. Anil e isac nox, né? O anil e isac nox, ultimate, ele é mais caro, tá? Então tem cliente que não vai querer pagar mais cara. Não vai querer não Então, tem gente que Nem a primeira vez que ia comprar comigo Já não quis comprar Porque ela usa o O Anil Vitale E o Anil Vitale, o que que aconteceu? Ele saiu de linha Aí ela pegou Diz que a irmã comprou lá na Amazon A Amazon cobra mais caro, né? Não sei porque a Amazon Não está tendo mais Ó, Anil Clinical Esse aqui também é Amor 5 Esse aqui é de perfume, né? Do kit lá de Amor 5 Vamos dar tudo só picado aqui Essa aqui é a revista nova Essa é a campanha 12 Campanha 11, não veio Revista extra Agora eu pedi Eu vou ter que pedir umas 100 revistas Agora que eu vou tentar abrir A campanha que eu estou trabalhando Agora eu estou trabalhando a campanha 11, né? A campanha 11 Olha, eu vou fazer essa moção aqui de colágeno também Olha, eu vim nas cápsulas aqui dentro, ó Para a gente testar também Eu estou tentando ouvir que eu decidi coisa aí Uma entrevista Essa aqui é uma entrevista Vamos ver esse utilete aqui Vamos ver esse utilete Esse folheto aqui 80% mais barato Para vocês verem como é que cai o preço Só não, dólar Máscaras Esse lenço humedecido aqui com álcool gel Para poder remover os sujeiros e germes Eu gosto desse aqui na bolsa Muito bom Tem de 1,49 e 5,49 E tem álcool gel também, ó Com a insciência de melão Melão e pepino E outro de baunilha E aqui tem mais máscaras também Com preço no barato Porque tem lugar que está exigindo Hospital para a raça Com a insciência de 99 centavos cada As máscaras de terça são bem boas E tem até essa aqui de bolinho Muito fofas Então, está com essa promoção aqui Esse folheto aqui Fofo Acho que é só para revendedor As revistas Cadrevelha da antiga Para quebrar a copa de roupa Essa é a revista Outlete da Campanha 12 Que é uma campanha 12 E nada da campanha 12 Eles mandaram graças 5 Estou mandando só 5 também graças E eu pedi um pacotinho com 5 Ok Barreiro de folheto Aqui A revista da Campanha 12 Não tem nada da campanha 11 Estou fabricando pouco E a revista da revendedora Continua vindo só em inglês Não está tendo a versão em espanhol Essa que será a capa da Campanha 13 Olha, vai ser linda essa capa Olha o lançamento aqui de produto Filtro solar Olha Rosto e corpo Não vai fazer sucesso Vai fazer sucesso Agora o pessoal quer Filtro solar Porque estava tendo só de rosto E a cliente que veio do Brasil Recente Ela fica querendo o produto Que tem aí no Brasil E no Brasil o pessoal quer produto aqui Aqui a gente não tinha o filtro solar Está vendo? Aqui Porque Porque a Nil tem uns efeitos aí Para Antirrubas Que o filtro solar do mercado não tem Se tem Preço exagerar A fatura continua Essa faturinha sem vergonha Só vindo assim Está vendo? Essa folhinha assim Nem falo que eu sou representante A avó Olha que sacadeza Aqui tem a conta E a ordem A data Aqui eu mandei o pedido Dia 25 para 26 De ontem do dado Aí está aqui Falando que eu mandei a ordem Dia 26 Porque né Depois da meia noite Já conta outro dia Então ele só fala aqui Com os produtos que vieram Não fala quantas comissões Se quiser tem que entrar lá no site Lá e olhar lá Com o pedido de comissão Os produtos Então é isso gente A caixa acabou Dois caixas E o robô de bambão Analisar o vídeo aqui né Se o vídeo ficar comprido aqui Vocês me desculpem Ficou grande E eu não faço edição Vocês sabem bem Como eu sou né Olha aí Você filmar sem ser Modo cinema Que fica tudo normal Fica aquele modo espelhado Então esse aqui foi o vídeo De abertura de caixa Da campanha 10 da Avon Se você gostou desse vídeo Gente curte Compartilha com seus amigos Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Ok Beijo Tchau Tchau